Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar das conchonilhas de carapaça, entender um pouco elas e como acabar com essa praga das nossas plantas. Tá cansado de ver sua planta definhando e morrendo e você já não aguenta mais perder tantas plantas? Então não saia do vídeo! As conchonilhas de carapaça são bem mais difíceis de ser detectadas e muitos acham que nem é um inseto, pois fica grudada no tronco, nas folhas e algumas pessoas nem notam ela ali. Parece até que fazem parte da planta, mas não é isso. Elas são insetos que se prendem na planta e são protegidos por uma carapaça, por uma cera que as envolve. E elas levam um tempo, um bom tempo para matar sua planta. Leva alguns anos, a planta vai definhando aos poucos e lentamente. Como elas vão definhando aos poucos, é associado muitas das vezes com falta de adubo, falta de água e na verdade são elas que estão sugando sua planta aos poucos. As conchonilhas de casca mole são as que ficam nas folhas, são mais macias. Não tem nada a ver com as conchonilhas farinhentas, ela tem uma casca mole, elas são sugadoras de seiva doce e ela solta a fumalgina, deixando suas folhas pretas, atrapalhando na fotossíntese da sua planta. Cada fêmea bota centenas e milhares de ovos e é terrível. As ninfas, como são chamadas, depois dos ovos se includirem, vão andando procurando um bom lugar para se prender. Complicado, né? E depois que elas acham esse bom lugar, eles ficam ali, derrubam as patas deles e se prendem para o resto da vida. Embaixo das folhas, elas infestam mais. Temos que prestar bastante atenção quanto a isso. As de carapaça dura, geralmente, é nos troncos e galhos que você vai encontrar. Podem ser grandes, como bem pequenininhas também. E tem algumas que são brancas. É um pouco difícil de saber que elas estão ali, mas é bom que o ciclo de vida dela é lenta e não se multiplica tanto assim. E como acabar com ela? Óleo de cozinha ou óleo de nin? Talvez a sua planta esteja assim como a minha. Viçosa, bonita, aparentemente está tudo bem com ela. Mas eu vou colocar agora as imagens aí bem de perto das folhas para você ver que não é bem assim. Ela não está tão bem quanto ela aparenta. Então nós temos que estar prestando um pouco mais atenção, aproximando da planta, verificando, tanto em cima quanto atrás das folhas, o que está acontecendo com a nossa planta para que ela não sofra lentamente, não fique definhando e logo, logo a gente vai estar perdendo esta planta. Muitas das vezes a gente quer tanto uma planta, às vezes ela é tão cara, dependendo do estado onde você mora, da cidade onde você mora, a planta que você quer, ela custa muito. E aí quando você consegue comprar, de repente essa planta começa a morrer. Então vamos estar cuidando, porque não é só uma questão monetária, é um sentimento também que nós temos, uma relação que a gente tem também, um cuidado que nós temos com a planta. Todo mundo que tem planta, ela gosta de cuidar, ela gosta da planta e quer que ela fique viva e bem. Então vamos estar nos aproximando um pouquinho e verificando as folhagens, como é que está. Aparentemente é que ela está sadia, não tem nada nela, mas olhando de perto a gente percebe que ela não está tão bem assim, que ela está sendo sugada lentamente, se não for tomado cuidado devido, logo, logo essa planta vai estar morrendo. Essa aqui é a areca bambu, a palmeira areca bambu. Ela tem origem de Madagascar, África, é uma planta belíssima. Tenho ela também lá no quintal, grande, com uns dois metros, mais ou menos, ou mais. Ela cresce bastante, se colocar ela no chão. Essa aqui é uma mudinha que eu retirei do chão, que está em desenvolvimento, está crescendo, está aqui comigo dentro de casa. E você presta bem atenção, que mesmo dentro de casa, ela está dando praga. Então, a praga, ela voa, e como eu disse no vídeo, ela voa, depois que ela gruda aqui, ela solta as perninhas, porque ela vai ficar aqui, para virar toda a intenção dela ficar aqui, até sugar o máximo da planta. Mas vamos tomar um cuidado necessário, para que isso não aconteça. Então, isso é tudo. Um abraço a todos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. Se você é novo aqui, não conhecia o canal, se inscreva no canal, gostou do vídeo, conhece alguém que gosta de planta, compartilhe para os seus amigos também. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.